Jornal Cidade Fondo Neste Jovem Pan e o Tempo Bem, vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira. Quem tem as informações é o Carlo Burigo. Ele está na estação Ceapla, Prefeitura de Rio Claro. Bom dia, Burigo. Bom dia, Carlo. Vem da rádio Celso Jovem Pan. Nesta quarta-feira, céu parcialmente dublado, sem previsão de chuva. Máxima prevista para hoje, 28 graus. Minha registrada hoje no campo da Bela Vista, 13,8, Carlo. Você ontem comentou sobre uma possibilidade de volta da chuva no final de semana. Continua se confirmando essa previsão? Ainda tem. É baixa, um pouco menos de 30%. No sábado, depois da partida de domingo, o sol volta de novo, Carlo. Então teremos dias de sol e de calor para esta semana e os próximos dias? Ah, sim. A partir de amanhã as temperaturas começam a elevar de novo. As máximas previstas de 31 e 33 graus. Fazer as minas variando entre 19 e 20 graus, Carlo. Tá certo, Burigo. Obrigada pelas informações e tenha um bom dia. Um bom dia, abraço a todos. Você também pode acompanhar a previsão do tempo no canal do Jornal Cidade no YouTube. Acesse youtube.com barra Jornal Cidade e faça sua inscrição.